Bom dia a todos, espero que mais uma vez a graça, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de forma abundante esteja sendo derramado sobre as nossas vidas, hoje e sempre. Amém? Eu quero convidar as nossas crianças a vir aqui a frente, para a gente estar orando com elas, nesse momento. E elas daqui a pouco vão descer, o João vai orar agora. O que vai orar hoje é o João, tá bom? Domingo você ora, tá certo? O que vai orar hoje é o João. Que o Senhor nos abençoe sempre também. Essa igreja que o Senhor criou foi muito boa. Que ela continue assim, que ela continue implantando, que ela continue cada vez mais maravilhosa, Senhor. Que o Senhor cuide todas as pessoas que estão na rua, que não tem casa para morar. Que o Senhor arranje uma bela casa para eles, Senhor. Então, muito obrigado por tudo que o Senhor fez por nós. Em nome de Jesus, amém. Amém. Tem gente até batendo palma para a tua oração aí, João. Vamos lá, vamos descer. Vocês gostaram tanto que não querem descer, não? Pode ficar. Olha lá, olha ali, vai lá. Não, não. Queridos, nós estamos hoje concluindo a nossa série de estudos. Acerca do caminho para a recuperação, do caminho da recuperação. Esta série de mensagens, ela tem como intuito a informar a igreja e despertar-nos para a necessidade de buscarmos viver um cristianismo saudável. E também apresentar à igreja aquilo que é um ministério que nós temos desenvolvido já por dois anos. Estamos iniciando o terceiro ano chamado Celebrando a Recuperação. Esse ministério ocorre aqui na igreja todas as quartas-feiras, a partir das 19 horas. E ele tem como objetivo tratar daquilo que são as dificuldades que a vida nos traz, como dificuldades relacionais, compulsões, vícios, dificuldades acerca de traumas. Então, muitos problemas que, apesar de não querermos, nós temos. Apesar de não termos buscado, eles chegaram até nós. E nós queremos, com isso, tratar destas coisas. Então, todas as quartas, às 19 horas, a partir das 19 horas, nós estamos aqui reunidos para cuidar uns dos outros. Não é um tratamento psicoterápico. A igreja até tem pessoas que ajudam e auxiliam a igreja nesse ministério. Não é terapia de grupo, mas é um lugar seguro, onde você pode tratar daquilo que são as dores que a vida lhe traz. Então, você está convidado a participar conosco todas as quartas-feiras, sempre às 19 horas. Hoje nós vamos estar meditando sobre o tema Reciclando a Minha Dor. É o oitavo passo. Eu queria convidá-lo a estar usando o seu esboço. Tem um esboço aí no seu boletim, se você quiser usá-lo. E tem também a projeção, e você pode estar acompanhando se você, por qualquer motivo, não conseguiu pegar lá o esboço na entrada. E nós vamos estar tratando daquilo que são as bem-aventuranças. E esse programa, ele é baseado nas bem-aventuranças. Esse caminho é o caminho da felicidade. Esse texto, ele fala sobre aquilo que é o retrato 3x4 de um cristão. Ele é o próprio retrato de Jesus. Então, as bem-aventuranças demonstram as qualidades oriundas, as qualidades advindas daquilo que é a presença do Espírito de Deus em nós. Então, o que é que ele faz? O que é que ele realiza em nós? Então, as bem-aventuranças não é algo que eu busco, é algo que eu vivo, não é algo que eu vou desenvolver, é algo que Deus vai desenvolver em mim. Então, a partir dessa visão, eu queria que nós pudéssemos estar pensando um pouco sobre esse processo de Deus. Na primeira semana, nós falamos sobre o primeiro passo, que fala sobre as bem-aventuranças, o primeiro verso 3 de Mateus 5, quando diz Bem-aventurados os pobres em espírito, reconheço que não sou Deus, admito que sou impotente para controlar minha tendência de fazer coisas erradas e que minha vida está fora de controle. Depois, nós falamos sobre o segundo passo, fundamentado nas bem-aventuranças, no capítulo 4, que diz Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Eu acredito de todo o coração que Deus existe, que Ele se importa comigo e que tem o poder de me ajudar em minha recuperação. Bem-aventurados os humildes. A humildade e mansidão aqui pode ser entendido como força de baixo de controle. Não é fraqueza, é Deus controlando aquilo que Ele nos dá, a capacidade que Ele nos dá de ação, de poder, de força, de atitude. Significa o poder de Deus sob controle, o poder de Deus em nós, controlado pelo Espírito de Deus, ou uma vida controlada por Deus. O passo 3, baseado nesse texto, diz Depois, no verso 5, diz Depois, vem bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Outras versões, quando fala feliz, aqueles cujo desejo é fazer o que se requer. Isso significa o passo 5. Peço humildemente que Deus remova meus efeitos de caráter e, voluntariamente, submeto-me a cada mudança que Ele queira fazer em minha vida. Depois, vem as bem-aventuranças acerca dos relacionamentos. Bem-aventurados os misericordiosos e bem-aventurados os pacificadores. É o passo 6. Examino todos os meus relacionamentos, oferecendo perdão àqueles que me fizeram mal e reparo os danos que causei a outras pessoas, exceto quando fazê-lo provocaria mais danos a essas pessoas ou a outros. E na semana passada, o pastor Estevam esteve falando sobre o passo da manutenção. Quando a gente decide nesse passo, é o momento onde a gente faz a autoavaliação diante de Deus, através da leitura bíblica, da oração, a fim de conhecer a Deus e a sua vontade para a nossa vida e obter força para continuar a segui-lo. E hoje nós vamos dar o oitavo passo. E esse passo diz o seguinte, Deus deseja usar a minha dor para ajudar outras pessoas. Pode parecer estranho, porque normalmente quando a gente pensa em alguém que vai levar adiante o evangelho, a gente sempre pensa em alguém que está acima do bem e do mal. Alguém que proclama o evangelho, que testemunha de Jesus, é alguém que vive uma vida ilibada, perfeita, completa, plena, que não tem fraquezas, não tem percalços, não tem erros, nunca cometeu nenhum desvio. A gente sempre pensa desse modo. E Deus vai usar as nossas melhores qualidades. São aqueles que são talentosos para falar, são aqueles que são dotados de grande conhecimento bíblico e de conhecimento humano. São estes aqueles que vão levar adiante a mensagem do evangelho. Eu queria dizer para você o seguinte, Deus, Ele quer usar-nos. E Ele quer usar a minha vida e a sua vida da maneira como ela foi vivida, sem tirar nem pôr. É essa vida que Deus quer usar. Ele compartilha, Ele usa as nossas fraquezas, para a partir daí estar impactando outras pessoas. Existe um servo de Deus chamado Hélio Schwartz-Limann. Eu ouvi ele falando certa feita, acho que já tratei disso aqui outras vezes. No começo da sua vida ministerial, Ele estava na cidade aqui em Minas, e naquele período Ele pregava todos os dias. Ele tinha um programa de rádio, Ele pregava todos os dias o programa de rádio, tinha os cultos da quarta-feira, ainda tinha as atividades extras aos sábados, e pregava de manhã e de noite, e todo dia ele tinha que preparar um sermão para pregar no rádio, para pregar na igreja, e ele tinha que fazer isso, continuamente. E quem o conhece sabe que ele é um torcedor, e deve estar sofrendo muito hoje, ardoroso do Flamengo, ele deve estar com uma dor de cabeça tremenda, deve ter acordado com dificuldade. Tem gente que ficou lá em cima na galeria, de tão difícil que foi o dia para ele e a noite. Depois de levar a quarta, aí ele fica assim, magoado e tal, fica batido. E aí ele era um grande torcedor do Flamengo, e foi querendo ver o final do campeonato carioga, Flamengo e Vasco, e aí ele tinha que preparar o sermão do sábado, para pregar no domingo de manhã, e o sermão de domingo à noite, ele preparava no domingo de tarde. E aí era o horário do jogo. Exatamente no momento do jogo, ele teria que estar preparando o sermão. E ele não conseguiu se controlar, e resolveu assistir o jogo, mas ele fez o seguinte, ele disse, bom, eu vou assistir o primeiro tempo, e aí depois eu vou para o gabinete, e preparo o sermão para a noite. E aí ele ficou, assistiu o primeiro tempo, mas aí deu zero a zero, ele disse, não, eu vou assistir os melhores momentos. E aí ele assistiu os melhores momentos, e disse, bom, já que eu assisti os melhores momentos, eu vou assistir o segundo tempo, e resolveu assistir o segundo tempo. Zero a zero de novo, prorrogação. E aí veio a prorrogação, e disse, bom, já assisti agora os dois tempos, eu vou assistir também a prorrogação. Aí assistiu a prorrogação, zero a zero, foi para os pênaltis. E aí o horário foi passando, o jogo começou às quatro, já eram seis e meia, o culto era sete e meia, e aí ele começou a se preocupar, mas ele não conseguia sair dali. E aí veio o momento dos pênaltis, coincidência, coisa raríssima, o Vasco ganhou, o Flamengo perdeu. E aí ele ficou muito triste, abatido, e disse, sabe uma coisa, eu não consegui fazer nada, sete horas da noite, só deu tempo dele tomar um banho, correr, ele morava ao lado da igreja, e foi lá para o gabinete. E aí os diáconos se reuniram com ele, para orarem, e aí naquele momento de oração, os diáconos começaram a dizer, Senhor, abençoa o pastor, e a mensagem que o Senhor já colocou no coração dele. Aí o outro terminou, e começou o outro pastor a orar, Senhor, aquele sermão que o pastor passou a semana toda, preparando para nos trazer nessa hora, que o Senhor use ele poderosamente. E aí quando veio o terceiro parólogo, ele disse, para tudo, pode parar. Irmãos, é o seguinte, os irmãos sabem da minha vida, sabem que eu prego todos os dias, e alguns dias duas vezes ao dia, e hoje eu tenho o costume de preparar o sermão domingo à noite, domingo à tarde, mas os irmãos sabem que eu sou flamenguista, e eu tinha que ver o jogo, eu não consegui não ver o jogo hoje, irmãos, e aí eu não consegui preparar o sermão. Então os irmãos fazem o seguinte, ao invés de estar orando pelo sermão que o pastor já recebeu, os irmãos oram para o pastor receber algum sermão até o final do culto, até a hora da mensagem, porque senão não vai ter sermão hoje. E aí começou a oração para que o pastor pudesse arrumar alguma coisa de Deus diretamente, para ele pregar na hora do sermão. E ali ele ficou naquele momento, ia abrir um texto, olhava para o texto, dá esse, não dá, vai, então, e aí ele disse, sabe, mais uma, eu vou dar uma de pentecostal, vou abrir a Bíblia, o texto que abriu o prego. E aí ele abriu a Bíblia, quando ele abriu a Bíblia, foi entre o Novo e o Antigo Testamento, aquelas duas folhas em branco. Aí ele disse, Senhor, eu estou precisando de ajuda, não dá para ser assim. E aí ele disse, nem isso deu. Então, aí ele olhou e viu um folhetinho ali, e aí ele estava fazendo volume ao lado da folha, ele abriu, tinha um folheto, as quatro leis espirituais. Ele disse, olhou para o folheto, disse, é isso que eu vou pregar hoje. E aí ele pregou, usando as quatro leis espirituais, como Deus é um Deus de misericórdia, ele fez o apelo, ainda se converteu gente, mas ele conta isso com uma coisa, com um objetivo muito claro, é porque ele era muito jovem, era o primeiro ministério dele. E a igreja era repleta de diáconos, velhos, maduros, gente já vivida, e as pessoas, os diáconos e os irmãos que eram líderes, não o procuravam, porque ele era muito jovem. Mas a partir do momento que ele apresentou as suas fraquezas, as pessoas começaram a procurá-lo. Depois daquele dia, onde ele apresentou aquilo que eram as suas dificuldades, os seus limites, as pessoas mais velhas começaram a procurá-lo. Eu quero dizer aos irmãos que as nossas fraquezas, elas têm muito mais o poder de atrair as pessoas, do que os nossos pontos fortes. Nós somos muito mais acessíveis quando nos mostramos humanos, verdadeiros, porque somos humanos, e atraímos muito mais o mundo com a nossa humanidade, com a nossa falsa santidade. As pessoas, elas estão muito mais atentas àqueles que se mostram verdadeiros, do que àqueles que se acham acima do bem e do mal. Então, quando nós decidimos viver a realidade daquilo que é a nossa vida, esse evangelho, ele toma forma, e ele toma autoridade para tocar a vida dos outros. O evangelho deixa de ser apenas algo que eu recito, e passa a ser algo que eu experimento. Deixa de ser apenas alguma coisa que eu decorei, e passa a ser algo que eu experimentei, que eu vivenciei, que eu tive a oportunidade de passar por isso. E essa realidade é que vai me dar autoridade para falar com as pessoas. O mundo quer pessoas de verdade falando o evangelho verdadeiro. Eles não estão esperando uma visão angelical, porque isso não vai acontecer. Essa possibilidade Deus já tirou, não vai ser o anjo que vai descer para falar disso, das verdades do evangelho e da palavra de Deus. Deus escolheu pessoas com seus erros, com suas falhas, com seus percalços, com seus descaminhos, com as suas muitas incoerências, para a partir deles, Deus nos utilizar, nos usar, e fazer da nossa vida um canal para abençoar muitas pessoas. Porque assim, eles vão entender que o evangelho é algo que serve para a vida. É algo para ser vivido. Não é algo para pendurarmos na memória da nossa mente. Não é algo para pendurarmos nas portas da nossa casa. Não é algo para simplesmente recitarmos. É alguma coisa que nós vamos viver integralmente a cada dia. Por isso é fundamental que sejamos vivendo essa realidade do evangelho. Eu quero partir para esse momento lidando com duas realidades. Primeiro lugar, por que Deus tem permitido a minha dor? Diz um rabino que se existe uma pergunta que paira na mente de todas as pessoas é por que Deus me permite sofrer? E a segunda coisa que nós vamos lidar em segundo lugar, como posso usar a minha dor para ajudar outros? Por que Deus tem permitido a minha dor? Em primeiro lugar, são muitas as razões, claro, que nós não vamos conseguir tratar de todos os motivos pelos quais nós sofremos. Mas eu queria lidar com alguns deles. Em primeiro lugar, nós temos algo dado por Deus chamado livre arbítrio. O livre arbítrio não é uma palavra ou uma expressão bíblica. Se você for procurar na sua Bíblia, você não vai encontrar a expressão livre-arbítrio. Essa expressão, ela é de cunho teológico. Aquilo que acontece é denominado de livre-arbítrio teologicamente. De acordo com o livro do Gênesis, Deus nos fez a sua imagem e semelhança. E quando a Bíblia fala sobre isso, ela não fala de forma física, porque a mesma Bíblia diz que Deus é Espírito. Então, ele não está falando que nós fomos formados fisicamente à imagem e semelhança de Deus. Mas nós fomos formados espiritualmente à imagem e semelhança de Deus. E essa formação de Deus traz consigo algumas questões, dentre elas a liberdade, o direito a escolher. E isso é muito simples, porque se isso não acontecesse, jamais teríamos a possibilidade de amar. Existe um pré-requisito para o amor chamado liberdade. Você só pode amar se for livre. Não existe amor compulsório. Não existe amor obrigatório. Não existe amor à força. Amor, ele é fundamentado, ele é uma consequência daquilo que chama-se liberdade. Onde não há liberdade, não há amor. Onde as pessoas não são livres, elas não podem amar. E com isso nós entendemos que se não houvesse liberdade, nós não poderíamos adorar a Deus. Deus nos deu o direito de vivermos a experiência de amá-lo por opção e escolha. Deus não quer nos amar porque nós somos obrigados a amar. Deus não quer que nós o amemos porque nós fomos impulsionados ou fomos obrigados ou fomos amarrados a fazer isso. Deus quer que nós o amemos porque temos o desejo de fazer isso. E isso é o que nos faz ter a expressão do livre arbítrio. E essa capacidade é um grande privilégio, mas traz consigo uma grande responsabilidade. todas as vezes que nós usamos da nossa liberdade de escolha, nós estamos assumindo um risco que são consequência das nossas escolhas. Toda escolha nossa traz consigo consequências. E todas as vezes que você escolhe alguma coisa, você deixa outra de lado. Quando você escolhe algo, você deixa de lado outra situação. Você não pode escolher tudo. as suas escolhas negam outras coisas. Então, quando nós decidimos viver aquilo que é a experiência do livre arbítrio, é que nós estamos decidindo escolher coisas e essas escolhas trazem consequências. Eu posso escolher beber, mas eu posso ter a consequência de viver uma vida de embriaguez e do vício do álcool. Eu posso escolher usar coisas que têm a capacidade psicotrópica ou as drogas, mas isso vai me levar ou pode me levar como consequência a viver a experiência da dependência química. Eu posso escolher viver uma vida desregrada sexualmente, mas isso vai trazer consigo consequências naquilo que foi a minha escolha. Então, a escolha, o livre arbítrio, ao mesmo tempo que é uma grande bênção, traz consigo grande responsabilidade. Além do mais, a livre escolha, o livre arbítrio, não é algo somente nosso, é de todos nós, não é algo meu só, é seu também. E as suas escolhas, elas podem interferir na minha vida. Alguém que escolheu beber e depois escolheu dirigir, pode interferir na vida de alguém, matando alguém que não bebe. Alguém que decidiu viver uma vida destruindo a natureza, pode influenciar e vai influenciar a vida de alguém que escolheu cuidar da natureza. Porque as nossas escolhas, elas não influenciam somente a nossa vida. O nosso livre arbítrio, ele não apenas atinge-nos, ele também vai atingir os outros. Por isso que nós vamos ver pessoas que foram feridas, machucadas, foram enganadas, foram traídas, pessoas que foram desrespeitadas. Por quê? Porque alguém usou do livre arbítrio para atingir outro. Há um texto na Palavra de Deus, lá em Deuteronômio, capítulo 30, verso 19, que diz o seguinte, tomo hoje os céus e a terra como testemunha contra vocês, que hoje deem a vocês a oportunidade de escolherem a vida ou a morte, a bênção ou a maldição, ou escolham a vida, sim, para que vocês e os seus descendentes possam viver. A escolha é tão clara que as minhas escolhas, elas vão influenciar aqueles que são os meus descendentes. Aqueles que virão depois de mim, os meus filhos. E aqueles que estão à minha volta, de alguma forma, eles sofrem a influência das minhas escolhas. Mas Deus diz, olha, eu ponho diante de vocês a vida e a morte, mas a escolha é sua. É de vocês. Segundo motivo pelo qual Deus permite a dor, Ele permite para ter a minha atenção, para ganhar a minha atenção. Deus usa a nossa dor para ganhar a nossa atenção em muitos momentos. A dor é uma luz de advertência. É uma campainha, é um alarme. Como hoje nós temos os chamados macacos como alarme daquilo que é a febre que está atingindo a nossa nação. Eles servem de alarme. Eles não transmitem a doença. Eles não podem influenciar em nada, mas eles são a forma de dizer, olha, alguma coisa errada há neste lugar. Assim é a dor. Ela tem essa capacidade de nos dizer, olha, existe alguma coisa errada. A dor, ela serve para alertar-nos. Ela não é o problema. Ela é consequência. Ela não é, de fato, aquilo que nós chamamos da enfermidade. Ela é o meio que Deus usa no nosso organismo para dizer que existe uma enfermidade que precisa de atenção. E quando Deus usa a dor, é porque Ele está usando um megafone. A dor é o megafone de Deus. Os nossos prazeres é o momento de Deus sussurrar. Mas quando Deus quer gritar conosco, Ele tem essa capacidade de usar um problema. E é interessante que no sussurrar de Deus a gente nem sempre dá atenção. Nos momentos que a vida vai caminhando muito bem, as coisas vão acontecendo, a gente vai usufruindo, a gente parece que não consegue perceber que a vida com Deus ela é essencial. A gente meio que diz bom, eu não dá para viver sem. Eu vou vivendo. Dou uma de Zeca pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. E aí no momento do prazer a gente sabe, está tudo tão bem. Por que a preocupação com Deus? mas na hora do grito, da dor, do sofrimento, a gente clama por Deus. A gente busca a Deus. É a hora que Deus grita conosco. É a hora que Deus diz, olha, eu quero a sua atenção. E eu quero dizer para você aquilo que eu digo a mim mesmo quando me deparo com situações difíceis. Deus, muito obrigado, porque o Senhor está dizendo para mim que eu sou um filho amado teu. Deus, ele só corrige ao filho que ama. Nessas horas eu digo, Deus, o Senhor me ama muito. É um momento onde eu posso dizer de fato que eu sinto de perto o amor de Deus pela minha vida. Os meus sofrimentos e as minhas lutas, eles só revelam uma coisa, Deus continua me amando apesar de mim mesmo. Ele não quer que eu perca um só instante daquilo que é a vida com ele. O sofrimento é algo que nós não queremos, mas é algo que nós em muitos momentos necessitamos. Há um texto lá em Provérbios, no capítulo 20, verso 30, que diz os castigos curam a maldade da gente e melhoram o nosso caráter. Nós não mudamos quando vemos a luz, só mudamos quando sentimos o calor. É a hora que nós mudamos. Irmãos, eu tenho um costume de gostar de sapato velho. e a minha mulher não gosta que eu goste de sapato velho. E ela vive atrás dos meus sapatos velhos para jogá-los fora, mas eu não deixo. Ela joga no lixo, eu vou lá, tiro eles de volta. Porque sapato velho é uma coisa muito boa, é um negócio maravilhoso. E eu não sei, parece que o pé escorrega, entendeu? Você bota o pé assim, e você já sai andando com ele. Então tem uns sapatos meus lá, que eu tenho medo de eles irem para a igreja sozinhos e voltarem, de tanto que eles já caminharam para cá. Mas ela insiste comigo para não continuar com eles. Principalmente quando eles começam a criar um buraco embaixo. Quando começa a surgir um furo embaixo, ela acha que é hora de deixá-lo fora. E normalmente é uma hora que eu gosto então eu consigo sentir mais o chão, eu acho que tem, eu não acredito em energia e tal, mas eu acho que vem alguma coisa lá que melhora o nosso andar e tal. Mas quando isso acontece em dia de chuva, é a hora que eu desejo jogar o sapato fora. Porque aí quando eu chego com o pé molhado em casa, aquele cheiro de azedo, eu tento não mais olhar para eles. Mas é isso que acontece com a gente. Enquanto a gente pode, a gente evita as mudanças. Porque o comum é confortável. O que eu já tenho é tranquilo. Então a gente quer continuar naquele lugar. E aí Deus manda a dor para tirar a gente da nossa zona de conforto e dizer olha, tenho algo mais para a vida além disso que você está experimentando. Terceira coisa, ensina-nos a depender de Deus. lá em 2 Coríntios no capítulo 1, versos de 8 a 10, o apóstolo Paulo falando de um momento da sua perseguição, ele diz o seguinte, fomos realmente esmagados e oprimidos e tivemos medo de não conseguir sobreviver. Sentimos que estávamos condenados à morte e percebemos que éramos fracos demais para socorrer-nos a nós mesmos. Isso, porém, foi bom porque assim nós colocamos tudo nas mãos de Deus, o único que poderia salvar-nos e ele nos ajudou mesmo. o texto fala que exatamente nesse momento onde ele disse, bom, não tenho mais para quem olhar, foi o momento que eles entenderam que era a hora de confiar tão somente em Deus. Mas o apóstolo Paulo, pois é, em alguns instantes a gente tira o foco, é como Pedro andando sobre as águas, a gente, diante de alguns instantes, a gente deixa de olhar para Jesus e olha para as ondas e aí a vida começa a afundar. Eu quero dizer que há uma expressão do Dr. Rick Orrin que ele diz o seguinte, você não sabe que Deus é tudo o que você precisa até que ele seja tudo o que você tenha. Você não sabe que Deus é tudo o que você precisa até que você chegue um momento que você descubra que a única coisa que você tem de fato é Deus. Eu tenho comigo uma expressão que eu gosto muito do Salmo 23 quando esse Salmo que é o mais conhecido das escrituras quando Davi diz o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu gosto muito dessa expressão porque o que Davi está dizendo na minha forma de entender é que nada falta para quem Deus é tudo. A forma de Davi entender é que quando Deus é tudo na minha vida de nada eu tenho falta. Nós só vamos entender que precisamos desesperadamente de Deus quando a gente entender que a única coisa que temos de fato é Deus. Nós não temos mais nada. A verdade é essa a única coisa que nós temos é o Senhor. Davi é que diz lá no Salmo 119 71 o castigo que tu me deste foi muito bom para mim só assim aprendi a pôr em prática os teus mandamentos é essa hora que Deus diz olha é para mim que você tem que olhar não é para sua capacidade não são para as pessoas que estão à sua volta não são para as circunstâncias os seus olhos tem que estar voltados para mim quarto e último lugar porque Deus permite a minha dor para dar um ministério e servir a outros eu entendo que esse é o momento de fato que nós estamos vivendo o processo da cura da maneira correta é a hora que nós entendemos que a nossa vida vai além de nós mesmos e que as nossas dores as nossas dificuldades não são empecilhos para vivermos essas coisas mas que elas podem sim apesar delas serem usadas para pregar o evangelho e falar de Jesus lá em 2 Coríntios capítulo 1 verso 4 diz e porque ele Deus faz isso para que quando os outros estiverem aflitos e necessitados da nossa compaixão e do nosso estímulo possamos transmitir lhes essa mesma ajuda e esse mesmo consolo que Deus nos deu uma das melhores formas de fazer com que a mensagem do evangelho tenha autoridade é quando pessoas que passaram por situações difíceis falam àqueles que estão passando por elas aqueles que estão vivendo hoje aquilo que é a dor da dependência química alguém que passou por isso ele tem autoridade para falar disso com clareza alguém que enfrentou a dor daquilo que é o sofrimento na lida com os filhos autoridade que ele tem para falar disso uma das grandes lições deixadas por um homem que faleceu recentemente chamado Billy Grant foi a sua relação com seu filho Frank Grant que durante muitos anos foi motivo das suas orações ele orou e jejuou pelo seu filho muitos anos hoje o Frank é um grande pregador do evangelho líder do ministério fundado pelo seu pai mas olha a autoridade desse homem quando falava famílias ele podia dizer olha continue orando continue jejuando continue buscando porque existe um Deus que responde as orações vale a pena confiar nele e ele diz isso porque ele experimentou ele viveu isso ele viu isso acontecer a nossa dor dessa autoridade de servir a outros a capacidade de ajudar outros eu não sei se vocês tem ciência disso nos últimos tempos a gente tem frequentado a casa Ronald por causa de uma senhora que veio de Maceió e tal e uma das coisas que a gente percebe que a grande maioria dos voluntários que ali estão são pessoas que passaram por situações semelhantes àqueles que estão ali e essa atitude era de uma forma completamente diferente porque quando eles chegam ali eles chegam com a dor de alguém que sofreu e conhece a dor daquele que está ali e a sua palavra tem uma outra dimensão é por isso que Deus muitas vezes nos leva a um limite daquilo que é a nossa história a nossa vida e as coisas que acontecem para que a gente saiba que estamos mais sensíveis somos capazes de perceber o outro e de alguma forma ajudá-los através daquilo que foi a experiência e a história da nossa vida nós não sofremos para perdermos tempo Deus não desperdiça uma dor diz Rick Warren ele vai usar de alguma forma para que você abençoe outros eu gosto muito da história de José aquele período primeiro da vida dele talvez 12 15 anos de sofrimento um atrás do outro a vida com a família uma família disfuncional depois vem os irmãos que tentam matá-lo e mesmo assim o vendem como escravo para o Egito e chega no Egito ele vai para a casa de alguém ali acusado de forma desonesta mentirosa e aí ele é preso e fica preso ali servindo e continua vivendo até que encontra pessoas e ele ajuda pessoas que prometeram que iam lembrar dele e esquecem dele mas chega um momento que Deus tira ele dali coloca no lugar que Deus disse que haveria de colocá-lo e ele vem e ajuda seus irmãos ajuda sua família salva aquilo que é o povo de Deus naquele instante e aí no final disso ele diz o seguinte no capítulo 50 do Gênesis verso 20 vocês planejaram o mal contra mim mas Deus o tornou em bem para que hoje você hoje fosse preservada a vida de muitos olha a minha vida e a sua vida muitas vezes vai passar pelo mal para que outras vidas possam conhecer o bem de Deus como usar a minha dor para ajudar outros esse é o oitavo passo é o passo que lida exatamente com isso há uma passagem lá em primeira penda no capítulo 3 verso 15 versos 15 e 16 a primeira parte que diz estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhe pedir a razão da esperança que há em vocês contudo façam isso com mansidão e respeito nós estamos preparados quando a gente consegue usar a nossa dor a nossa experiência de vida para abençoar outras pessoas o estar preparado é muito mais do que decorar determinados textos bíblicos ou algum tipo de estratégia evangelística o estar preparado é a capacidade de a gente ter vivido experimentado e com mansidão e respeito ao outro apresentar isso como testemunho da nossa própria vida você quer fazer isso queria desafiar você a fazer algumas coisas primeiro lugar comece a fazer uma lista das experiências sejam elas boas ou más todas elas têm um propósito a nossa vida é feita dentro daquilo que é o propósito de Deus as nossas experiências de alguma forma ela vai ser útil de alguma maneira em algum lugar certa vez eu estava aqui e alguém me disse pastor por que o senhor não escreve essas histórias que o senhor passa na vida eu escrevo é por isso que vocês escutam eu escrevo passando eu escrevo porque senão vocês vão saber eu ia esquecer então eu escrevo sim porque eu preciso depois contar isso para alguém as minhas experiências eu entendo como parte daquilo que Deus quer usar para ajudar a outras pessoas seja lá em Galatas capítulo 6 versos 1 e 2 diz se um cristão foi vencido por algum pecado vocês que são de Deus devem ajudá-lo com mansidão e humildade a voltar ao caminho certo lembrando-se que da próxima vez poderá ser um de vocês a cair no erro partilhe as dificuldades e problemas uns dos outros obedecendo dessa forma a ordem do nosso senhor isso é uma ordem de Deus não é uma sugestão façam isso e aí como é que eu posso fazer isso eu quero compartilhar com vocês três sugestões para compartilhar a sua história primeiro lugar seja humilde você não precisa contar uma história ufanista de grande monta não conte com humildade porque a sua história é resultado direto do agir de Deus na sua vida e muito menos da sua vontade da sua capacidade então seja humilde conte de fato aquilo que foi o processo que Deus usou e como isso aconteceu segundo lugar seja honesto mentiras não produzem resultados positivos é por isso que Jesus é a verdade seja honesto com aquilo que é a sua vida com a sua história e faça isso ser contado de maneira honesta correta verdadeira para que isso tenha impacto na vida do outro terceiro lugar não dê preleção já tem pregador demais entendeu tem muito gente pregando liga a televisão entra no canal aberto o que tem de pregação e o povo parece que já está meio chateado com nós conosco os pregadores não estão querendo mais ouvir a gente então tem pregação demais fale de Deus como você fala com as pessoas conte a sua história eu não sei se é possível a gente passar um filme eu queria que vocês vissem a história de alguém que usa a sua história e a sua dor para falar a outras pessoas Jesus uou olá como estão eu estou bem obrigado por perguntar meu sotaque californiano é horrível eu sou da Austrália e aí sabem meus pais são sérvios e eu nasci na Austrália eu moro na Califórnia mas o Messias está no céu eu compartilhei com vocês do fundo do meu coração a verdade a verdade o que é a verdade estão vendo meu pé ele está aqui bem aqui olá é verdade que meu pé está aqui sim sim seu nome é pé eu tenho pé verdade então eu tenho dois pés por que não é verdade que eu tenho três pés seria verdade se acreditassem por oito anos que eu tenho três pés e realmente eu tenho três pés a fé de vocês naquele contexto determinaria a verdade se é possível porque vocês só podem ver um pé não significa que eu tenho outro e se eu tivesse dois e se tiverem errados e se vocês acreditam somente naquilo que vocês veem e nunca acreditam no que não veem estariam errados se disserem que o Nick só tem um pé vocês estariam errados verdade o que vocês achariam se eu estivesse errado que Deus existe porque estão aqui e para onde vão quando vocês partirem a verdade quero lhes apresentar o meu pequeno júnior olá todo mundo diz absoluta quando você tem a verdade absoluta significa que vai trabalhar para cada pessoa em qualquer situação e tempo difícil não é quero compartilhar que a verdade é Jesus Cristo quero mostrar como ele mudou minha vida e agora vai mudar a sua vida para sempre meu nome é Nick Voitit 26 anos e estou bem certo da minha idade esta é minha cadeira BMW série 7 estou pensando em pimpar minha cadeira entende o que eu digo quero andar com uma cadeira pulante do tipo bom 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 baixar o vidro e colocar meu braço entende o que eu digo não na frente mas no de trás então colocaria um cinto de segurança para dirigir e não sair voando muito legal eu estava em um carro um dia quando me vem de fora do veículo ninguém tem ideia que eu não tenho braço e perna certo o que vem é só o rostinho então então quando o semáforo fechou um carro parou bem do nosso lado e uma garota olhou para mim e olhei e eu disse legal ela olhou para mim e olhei para ela então eu mordi o cinto de segurança assim então eu pude me mover ela só podia ver a minha cabeça e o que eu fiz foi isso eu já contei isso umas trezentas vezes no ano passado falei trezentos Esparta falei trezentas vezes e eu voei trezentas vezes toda vez que eu pegava um voo eu esperava que fosse mais barato você entende o que eu digo não é meus amigos um dia me colocaram no compartimento de bagagem foi minha ideia para assustar alguém então eu fiz eles queriam acabar comigo querem um pouco mais quando você não tem nada para fazer dentro do avião e você veste o uniforme do piloto e recebe os passageiros dentro do avião olá senhor como está bem eu vou ser o piloto hoje ah que bom ei então tudo bem se eu não tenho as minhas mãos ok um garoto chegou e perguntou o que aconteceu com você olhei bem para ele disse cigarros mais mais uma uma menininha devia ter assistido algum filme sobre aliens ou algo assim ela olhou para mim estava muito assustada gente foi engraçado tipo assim mãe olha é um alienígena já um pouco ofendido eu fiz vó e ela corria atrás dela dizendo agora eu te pego pode desligar obrigado quero encerrar esse momento com quatro ações que você pode fazer hoje primeiro você pode se ainda não fez entregar a sua vida a Jesus agora com a sua dor com a sua história com o seu sofrimento com as suas crises com as suas dúvidas com as suas lutas entregue a sua vida a Jesus agora segundo lugar escreva sua história por mais triste que ela seja por mais difícil que ela seja essa história pode um dia ser usada para despertar no coração de alguém alguma coisa que você jamais pensou que poderia ser útil terceiro lugar comprometa-se com uma igreja família porque esse lugar é importante para receber apoio uma das coisas bonitas que eu vi nos últimos tempos foi o testemunho do Rodrigo que está aqui com a gente no sepultamento do irmão Vilso quando ele disse da importância da igreja nessas horas é importante a gente estar perto de uma família que pode nos socorrer principalmente com as nossas orações com as suas orações quarto peça Deus para que alguém possa ser ajudado por você a partir da sua experiência de vida a sua história será útil a vida de alguém pastor eu sou jovem nunca vivi grandes experiências há muitos jovens precisando de histórias que possam transformar a vida deles pastor uma história tão sem graça minha vida você vai perceber que a sua história pode ter muito mais impacto sobre a vida de muitas outras pessoas do que você imagina deseje servir servir alguém faça da sua vida algo que possa impactar a vida de outro nesta manhã eu quero convidar você a tomar essas atitudes debaixo de oração eu quero convidar você a vir aqui orar com um dos nossos queridos para que você tenha de Deus a capacidade a força de enfrentar tudo isso e dar resposta aquilo que a decisão que você tomou diante de Deus ou dar continuidade a essa resposta que você deu a Deus nós queremos orar por você para que você tenha a coragem a força a oportunidade para que essas decisões tomadas hoje possam de fato ter continuidade eu vou estar aqui à frente eu quero convidar os nossos queridos irmãos pastores eu quero convidar o Patrick e eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir aqui para que a gente esteja orando pela sua vida colocando a sua vida diante de Deus e fazendo desse momento um momento de vencer esses empecilhos que parecem existir porque algumas vezes eles só parecem existir eles não existem mas eles podem ser vencidos sim eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir aqui à frente a gente quer orar por você para que Deus que tem todo o poder nos saia na terra dê a você a capacidade de vencer isso ultrapassar esses limites e fazer da sua dor uma arma poderosa na mão do Espírito Santo de Deus impactar a vida das pessoas enquanto estamos louvando saia do seu lugar venha orar juntos no instante de Deus de Deus de Deus de Deus de Deus Obrigado.